Quando Lisboa A noite é-se Como veleiro sem malas A alfama toda parece Uma casa sem janelas Aonde o povo arrefece Era uma água furtada No espaço roubado à mágoa Que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros da cidade E a noite se faz em um canto Que se assenta na cidade Fechada em seu desencanto A alfama cheira a saudade A alfama não Cheira a fã Cheira a povo a solidão O silêncio magoado Sobe a tristeza Com um pão A alfama não Cheira a fã Mas não tem outra canção A alfama não Cheira a fã Cheira a fã Sobe a tristeza Com um pão A alfama não Cheira a fã Cheira a fã Cheira a fã Mas não tem outra canção A CIDADE NO BRASIL